Só uma surubinha de leve, surubinha de leve com essas filha da puta Taca bebida, depois taca pica e abandona na rua Só uma surubinha de leve, surubinha de leve Spider-Man, turns out we busted 4 illegal firearm stealers within a 3 block radius of that site Gun running, let's see what I can do to cut down the supply We'll take you alive or dead, this doesn't care You won't do that twice This will shut your mouth Dang, looks like they called their buddies Don't you dare hit me with that Oh, hey, more guys Welcome to the party House rules, leave your shoes at the door Unless you're not wearing socks, in which case, buy some socks already Ah, anyone want to surrender? No? Hey, you die! Doc and cover! Get down! Fire in the hole! Look out! Look out! Walking away from that You're toast! Place is locked down, Captain Actually, webbed down And someone finally reported shots fired, so I've got officers inbound Good work Fisk has more construction sites throughout the city, betting their fronts too Keep an eye out, and report in if you see anything suspicious If I'm going to find all of Fisk's construction sites, I should recalibrate my mapping software to be more accurate Using a depth-mapped post-process on photos of popular landmarks should do it And I know just the one to start with Good ol' Empire State snapshot Good ol' Empire State snapshot That'll do it Map should be recalibrated now Haven't done much photography since quitting the Bugle I forgot how much I enjoy it I should keep an eye out for more landmarks to shoot Huh, it's Mr. Lee! Hello? Peter, it's Martin Lee I just wanted to let you know we need a little extra time to get set for May's party I guess the cake delivery is stuck in traffic Oh, sure thing Just let me know when you're ready and I'll swing by Great, talk to you soon Okay, got some time to kill Let's see what's happening out in the city 10-4 will notify once we're on the scene and have the lanes clear 10-4 will notify once we're on the scene and have the lanes cleared And we should see what's going on dirty 15-10 Let's find his знаю I just noticed what's happening in the DMC 10-15 thidad – SOT – SOT – SOT – SOT – SOT – SOT Tchau, Sr. Muggins. Ah, se isso é sobre a renda... Sr. Parker, esse call serve as seu terceiro e final warno. Convista o procedimento... Espera, espera! Eu tenho pagado no final da semana! Eu posso... Ah! Eviction procedimento será fechado no domingo, se a renda completa receita por fechado de negócio. Bom dia! Sim, bom dia! Olá, Sr. Lee! Olá, Peter! Estamos todos preparados para a festa, quando você está preparado. Legal, eu estou em meu caminho! E aí, oi! Tchau, tchau! 10-80, chase in progress. Officers needed at Tribeca, please copy. We got this Spider-Man, thanks anyway. Officers needed to assist trapped civilians following a car crash. Local officers, please converge on Civic Center. We can see that the other one is... ...and the other one is a person of course who knows what the other one is. Amém. 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 10.30, robbery in progress. Suspect armed. All units, report of a break-in. Officers near Nomita, please report. Now, where did I put my bag? I'm gonna have to go in the kitchen. Let's go in. Let's go in. I'm gonna have to drop it. Mr. Lee's probably in the kitchen getting ready for the party. Oi, Peter Oi, pessoal, como está o jogo? Como parece que está indo? Estou ganhando Get esse cara check for dementia, Pete Eu estou amando ele Bem, o importante é ter divertido Eu tenho muito divertido whooping o seu ass E seus sonhos, loucura Quer um jogo, Pete? Nós jogamos para Peanuts Não, 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 não Muito rico para o meu sang Eu vou deixar você para ele Eu tenho que sair de aqui Eu tenho que sair de aqui Para descobrir Yo, Pete O seu an de você é seguro Você está dizendo para mim Ei, Peter O que está acontecendo? Só estou descer em O que está acontecendo? O que está acontecendo? Obrigado. Eu nunca me lembro de sentir segura com as outras pessoas. A desigualdade de desigualdade está abaixo, mas ainda é muito alto. Eu nunca tive a desigualdade de desigualdade. Boa sorte meu parceiro Flash Thompson está fazendo o seu melhor para fixar isso. Sempre tem um tempo para sair. Eu posso adicionar essas roupas. Eles vão durar bem. Eu nunca fui um cara de desigualdade. Bem, todos nós temos uma face estranha. Então, eu estava com os cavalos. Não é todo mundo em algum momento? Eu meia meia. Eu meia meia. É engraçado. Eu meia. Então... Eu tenho o trabalho. Eu meia. Eu meia. Eu meia. Desculpa que estou lento. Tu está bem no tempo. Se deixe ela se distraindo até que tudo está preparado. Você tem? Ei, essa é minha avó. Peter, o que uma boa surpresa. Tem alguma ajuda? Ah, sim. Claro. Oh, há algumas bocas que estão... Não, não, não. Eu quero dizer, não ainda. Eu quero dizer... Eu só queria falar. Ok. Ok. Come on. Peter. Você está em problemas? Você precisa de dinheiro? Não, eu quero dizer, eu estou um pouco atrás na minha ruta, mas não, 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 eu estou bem. A menina, tem problemas de novo, né? O que? Não, isso é louco. Eu ainda gostaria que você e MJ pudessem trabalhar. Ela é uma menina ótima. Ela é, mas... Os dois de vocês fariam um beijinho. Peter. O que é isso? Vamos, você pode me dizer. Esses últimos anos, você me ajudando através da escola, e trabalhando aqui, sacrificando muito, e perguntando por nada. Eu só queria que havia mais pessoas como você no mundo. Ele está certo. 5 anos atrás, você entrou aqui, e me disse que você foi inspirado pela minha missão para ajudar outros. Agora é você que me inspirou. Obrigado, May, por tudo. Aqui é muitos anos de serviço. Obrigado, May, por tudo isso. Eu só queria que eu pudesse fazer mais. Mas, May sempre me disse que se você ajudasse alguém... Você ajudasse todo mundo. Talvez nós devemos enviar a Maeda City Hall para ter uma palavra com o Mayor. Oh, eu tenho que ir embora. Obrigado por essa partida e tudo isso. Isso realmente significa muito. Obrigado, May. . 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Assistants needed for civilians involved in a vehicle collision. Location is firehouse on the west side. Nasty car wreck down there. People might be hurt. Yuri said quietly... Better find a back way in. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho